E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos mais uma receita fácil, rápida e saborosa. Hoje nós vamos fazer uma farofa de ovos com farinha de milho. Essa é a nossa dica do hoje de Cozinhando com Moretti. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos, deixar a sua sugestão de receita, a sua opinião do nosso canal, ok? E também nos seguir no Facebook, Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos estar utilizando banha, farinha de milho, seis ovos, uma cebola picadinha, pimentão, aqui nós estamos utilizando um terço de pimentão, três dentes de alho, sal a gosto e cebolinha. Então iniciando a nossa receita, nós já deixamos a panela aquecendo. Vamos abaixar um pouco o fogo da panela. Vamos colocar o equivalente a uma colher de sopa de banha. Vamos acrescentar aqui o nosso alho. Vamos acrescentar também a cebola e vamos fritar esses dois ingredientes. Já para dar um aroma também, já podemos acrescentar os pimentões. Aqui um terço do pimentão. E aqui nós vamos deixar, dar uma refogada nesses dois ingredientes, nesses três ingredientes. Que maravilha pessoal! O alho já está ficando douradinho. Aqui agora pessoal, a gente já pode ir colocando os ovos. Os seis ovos, ó. Aqui agora nós vamos misturá-los. Olha que maravilha pessoal! E vamos deixá-lo fritar. Podemos aumentar o fogo um pouquinho da panela. Aí pessoal! Podemos colocar um pouquinho do sal. Já temperando o ovo. E vamos reservar o restante para temperarmos a farofa. Olha pessoal! E aqui nós vamos mexendo. Para esse ovo ficar bem sequinho. Olha! Aqui é uma farofa para o dia a dia. Observem que eu não coloquei bacon, não coloquei uma linguiça calabresa. Mas é opcional também. Aí fica à vontade, tá? Aqui eu peguei o que eu tinha em casa no momento. Observem que o ovo já está ficando bem cozidinho. Olha aí pessoal! Que maravilha! Vamos mexendo. Para ficar bem sequinho. Observem. Agora nós já podemos abaixar o fogo. E colocando a nossa farinha de milho aos poucos. E mexendo. Vamos lá! Olha pessoal! Olha pessoal que maravilha! Essa farinha de milho é maravilhosa! E aqui nós vamos mexendo para que ela vá secando e fique uma farinha bem soltinha. Aqui nós estamos utilizando 250 gramas de farinha de milho. E aqui nós vamos mexendo. E é fácil pessoal! E é fácil pessoal! Observa! Aqui agora já podemos colocar nossa cebolinha. que vai dar uma cor especial na nossa receita. Podemos subir o fogo um pouquinho, aumentar o fogo um pouquinho. Conserva! Podemos fazer a prova do sal. Vamos acertar o sal. Olha aí pessoal, como que é muito fácil fazer essa farofinha. Acompanha uma carne, um sarapatel. Observem. Podemos abaixar o fogo. Olha! E está pronta a nossa farofa pessoal! Simples e saborosa! Ok? Aí nós voltamos montando o nosso prato. Vamos lá! Então pessoal! A nossa receita está pronta! Agora é aquela melhor hora! Vamos degustar a nossa farofa! Olha! Hum! Que maravilha! E bom apetite! Então pessoal! O que acharam da nossa receita? Essa farofinha de milho com ovos é uma maravilha! Acompanha qualquer tipo de carne, peixe! É uma maravilha! Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti! E não deixe de nos seguir no Facebook, no Instagram, no Twitter! E dá um like nos nossos vídeos lá no Youtube! Você que não é inscrito, inscrever-se! E deixar também uma mensagem lá pra gente! Uma receita! Uma opinião! Isso é muito gratificante pra gente! Ok? Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! Tchau!